No uso de suas atribuições legais, especificamente as contidas no parágrafo único, no caput do artigo 90 do regimento interno e artigo 33, inciso 2º, a linha 2ª da lei orgânica, faz saber a Câmara Municipal de Ariquemes aprovou e ele promunga. Decreta, artigo 1º, conforme deliberação soberana do plenário, declaro a perda e a consequente cassação do mandato de vereador do senhor Rafael Bento Pereira, do Podemos, por proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara e a falta de decoro na sua conduta pública nos termos da denúncia 001 de 2023, fundamentada no parágrafo único, no caput do artigo 222 do regimento interno, com tipificação contida no parágrafo único do artigo 89 do regimento interno, conjugado com o disposto no artigo 7º, inciso 3º, decreto-lei 201 de 67. É parte integrante desse decreto da ata da sessão de número 418, sessão extraordinária, 21 de 7 de 2023, especificamente convocada para o julgamento da denúncia 001 de 2023, bem como os respectivos boletins de votação e o parecer final de lavra da comissão processante. Artigo 3º, nos termos da linha B do inciso 1º do artigo 1 da lei complementar de 64 de 1990, concomitantemente com a linha 2ª do artigo 9º da lei orgânica do município, fica o senhor Rafael Bento Pereira, inelegível pelo período remanescente do mandato em curso, bem como nos oito anos subsequentes à legislatura. Artigo 4º, este decreto entra em vigor na data da sua publicação.